É, e aqui você não precisa, é, aqui você não precisa se preocupar, viu? Temos televisores, temos smartphones, smartphones celulares, aqui pra você aproveitar nas casasfreire.com Temos também refrigeradores, é, ventiladores, liquidificadores, sanduicheiras, cafeteiras, panela elétrica, fritadeira elétrica, tudo com o menor preço da cidade Também temos estofados, é, estofados, pra deixar sua casa bem mais bonita e elegante, dá uma olhadinha nos estofados aqui nas casasfreire.com Vem aproveitar, vem conferir, vem, vem aproveitar, vem conferir, dedicar um ótimo dia pra você, pra você de perto, pra você de longe Casasfreire.com com o menor preço da cidade Temos também home cheat, é, home cheat nas casasfreire.com Temos também painéis, viu, painéis pra deixar sua casa muito mais bonita, muito mais elegante Temos pro seu quarto, aquela cômoda, aquela cômoda muito linda, viu? Tu vem aproveitar, vem conferir, temos cama, cama box, cama uniboss, temos colchões, vem aproveitando, viu? Pra sua cozinha ficar mais bonita, temos também balcões, balcões aqui nas casas